A paz do Senhor, irmão! Amém! 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 Cadê o tio Zé Pedro? Cavar o fundo. Tio Zé! Besa! Eles falam pra dentro, você viu? Cadê a Ivani? Tá aqui na frente. A Ivani, pra quem não sabe, é minha namorada. Onde é que ela tá? Tá aqui. Esquerda ou direita? A direita sua. Tudo bem, Ivani? Oi, Ivani. Ó. Manda um pra mim. Manda outro que esse pegou o meu anéis. Obrigado. Deus abençoe. Mas quanta gente bonita, hein, Rubens? Fumês. Estão todos bem com Deus, a coisa tão bonita. Eu reparei uma coisa. Aqui, até os feios são bonitos. Cadê o Marcos? Aqui. Tudo bem, Marcão? Sarão da Friêra? Cadê a Kelly? Aqui. Cadê a Kelly, irmão? Tá aqui, do lado direito, lá no fundo, ó. Oi, Kelly. Tudo bem? Tudo bem? Sarão do piolho? É isso aí. Ô, Rubens, ela ficou com um filme, você só pediu um beijo pra Ivani. Ela tá ao lado da Ivani. É minha ex, namorada. É isso aí. Mas nós vêm pra cantar. Ô, Xônia, vem cá. É isso aí. Rapazes, o senhor não tá me filmando? Bom, nós vêm aqui, né, legal. Faz eu cantar uma música, mas eu já quero falar agora do Silvio. Não, você não é o Lula, mas não dá. Bom, vamos cantar. Vai lá, família, de céu. Com alegria tenho a casa do Senhor. Me sinto bem, mas é tão gostoso. A casa dele é minha também. Pai amoroso. Pai amoroso. Que amor de pai. Pai, a sua vida, a minha vida, não sai. Pai amoroso. Que amor de pai. Fala, Maurício. Tudo bem? Faz tempo, você vai. A sua vida, a minha vida. Não sai. Por favor, pra um abraço esquerdo. Obrigado. A sua vida, da minha vida, não sai. A sua vida, não sai. Muito obrigado. Obrigado.